Lives NPCs, pelo amor de Deus, pare de se iludir e não se renda à escravidão digital. Escravidão digital é o conteúdo que o Padre Paulo Ricardo está trazendo e nem ele está aguentando mais as bizarrices do TikTok. A queridinha fica lá dançando, fica lá fazendo seu showzinho, interpretando um personagem chamado NPC. Eu vou explicar para vocês o que é, mas primeiro vamos analisar aqui a fala do Padre Paulo Ricardo, porque nem ele está tancando as queridas fazendo esse tipo de conteúdo. O que é que as meninas querem quando o rapaz namora? Que ele pense nela o dia inteiro. O rapaz se declara e diz para ela, ai meu amor, eu te amo. Sim, meu bem, você me ama. Quantas vezes por dia você pensa em mim? Nunca. Então você não ama. Qualquer mulher sabe disso. Um namorado sem vergonha diz ser uma coisa dessa. Ela diz, ó, porta da rua, só no neguinho. Por quê? Porque você não me ama, você está me enganando, você está me usando, você não pensa em mim. Qualquer mulher que quer que o homem fique apaixonado por ela, quer que ele pense nela. Pois bem, agora você quer o bem, você quer Deus, você quer a verdade, você quer a liberdade que Deus se dá, a graça, o amor de Cristo, a santidade, as coisas boas, as coisas do alto. Você quer amar as coisas do alto, mas não quer pensar nunca nelas, porque você está aqui, tchup, 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 girando o videozinho. Entendeu? A menina no TikTok, fazendo o showzinho dela. E você está lá, bocozão, né? Babando. Com vezes os mineiros. Tem base não, sou. Tem base não. Não vai funcionar. Escravidão digital. Será que se o padre Paulo Ricardo falar que você é um bocozão, fica lá babando, você para de fazer isso? Você para de consumir de conteúdo? Você para de dar dinheiro nas lives NPC? Bom, escravidão digital é um conteúdo que o padre Paulo Ricardo está propondo. Tem a ver com você ser dependente e tem a ver com justamente uma pessoa que não tem vontade própria. Porque é isso que é um escravo. Um escravo é uma pessoa que não tem vontade própria. Uma pessoa que não tem vontade própria, ela não consegue domar a própria vida. Ela é simplesmente entregues às novas modas e bizarrices que estão surgindo a todo momento. E agora a moda é live NPC. Vamos ver aqui o vídeo da querida aqui. Nada pessoal, tá? É só um exemplo, seu vídeo viralizou. Mas enfim, vamos ver aqui o que é uma live NPC. Vamos lá. Um, 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 um Obrigada pelos pirulitos, Anitinho Ele é o brabo Enfim, LiveNPC Pra quem ainda não entendeu Vou trazer um texto aqui LiveNPC Saiba o que é a nova trend bizarra do TikTok Então vamos lá LiveNPC, a nova onda do TikTok Está movimentando milhares de dólares Entre as tendências que se renovam no piscar de olhos Uma das últimas trends Tem o claro objetivo de ser ridículo Para entreter a audiência Resumindo, é isso que a pessoa faz E aí, tem mais aqui Tem mais A menina fingindo que é No caso, enfim Uma coreana Um personagem de anime Enfim Tem de todo tipo, gente Tem de todo tipo Essas LiveNPCs Então, só se vê vídeo disso São lives que estão em alta E aí que eu quero falar pra vocês, rapaziada Falar pra vocês Essa é a escravidão digital A escravidão digital Nada mais é do que você consumir Todo o seu tempo Com conteúdo fútil Nada útil De entretenimento vazio Barato Pegadinha Dancinha A menininha fazendo coisa de duplo sentido Ou fazendo live de NPC E a live de NPC bomba E quem ganha dinheiro É a pessoa que tá fazendo Cara de retardada no vídeo Cara de retardada Toda vez que você manda uma flor Você manda um sorvete Toda vez que você manda pirulito É um dinheiro que você tá mandando pra pessoa Aí o TikTok fica rico A pessoa fica rica E você tá sustentando essa bagaça Entendeu? Você tá sustentando essa questão E aí Quando você olha muito pro abismo Ele olha muito pra você O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo é que Já não basta as queridas fazerem Essas lives de NPC Os caras estão imitando as meninas Estão imitando Eles se vestem de mulher E fazem as coisas com gestos femininos Com vós femininas Se maquiam como se fosse mulher Pra aparecer um NPC Pra poder ganhar dinheiro também Ganhar dinheiro de quem? Você acha que é mulher que manda esse negócio? Não é Não é Então assim Toda hora surge uma forma De monetizar Ou na carência Ou na solidão Ou no tédio Como eu falei Se você se tornar um escravo digital Você nunca vai deixar de ser O cara lá bocozão O cara lá que tá lá babando Pela menininha que tá fazendo a dancinha dela Não tem como parar Esse sistema O único que pode parar É você mesmo É você sair Desse negócio Tá Isso aí movimenta muito dinheiro Vai se tornar mais uma coisa viral E logo em pouco tempo Todo mundo vai esquecer disso Porque vai aparecer alguma outra coisa Só que Isso daí tá fritando A mente das pessoas Chega a assustar isso gente Chega a assustar Quando é que a internet Vai começar a ser usada também De uma forma racional Pra algo útil Como trabalho Como fonte de renda Não adianta você querer Sair da Matrix Pra não ser pego Pela queridinha Que te faz de conteúdo Contatinho gastronômico Faz você bancar Os dates e não paga nada Faz você ficar na frente de zone Faz você ser o melhor amigo O Uber O fotógrafo dela Nada adianta Você querer Fazer Coisas Na internet Se você vai acabar nisso Entendeu Então você Deixa de ser gado De uma só Pra poder ser gado De várias pessoas Sinceramente Eu fico assustado Quando eu vejo Esse tipo de coisa Fico muito assustado E a parte da escravidão digital Sim O Brasil É um dos países Que mais consome Conteúdo Enfim De redes sociais Que mais passa tempo Vendo reality show Que mais fica Aguardando E dar audiência Pra essas coisas aí Bizarras Que aparecem Então Toda hora tem uma bizarrice Nossa Viralizando por aí Enfim Nós temos que tomar cuidado Com isso Temos que tomar cuidado Com isso Porque tudo isso É uma escravidão Escravidão digital De verdade Rapaziada Tomem cuidado Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vejo vocês no próximo Forte abraço Valeu